E aí Eu chego ai, sai que não é mesmo Eu não posso sair Eu posso sair Eu tô no braço Não tem nem lá Não é assim Já está a vida em nada Falei voce, tá aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Falei voce, tchau Falei voce Falei voce Tchau, 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 tchau